Ele aparece nos limites, ele aparece nos logaritmos, ele aparece nas derivadas, ele aparece nas integrais, ele está desde a sua primeira aula até a última aula do seu curso e você não sabe o que é o danado do E. É por isso que eu vou desprender uns minutinhos aqui para te dizer o que é o E e onde a gente vai encontrar o número E. Ok? Cara, é um absurdo, um absurdo, com todo respeito, você se formar e não saber o que é esse danado dessa letra aqui. O que é o E? É o E. O que é o E? Não sei, eu derivava lá, E elevado a X igual a E elevado a X. Por quê? Porque é assim. Não, não é assim. Não é assim, o E não é o E. O E, o E, é um número. Que número, professor? 2,718, tralala, 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 infinitas casas decimais. E daí? E daí, professor? Dane-se, é um número. E daí? Para que serve esse número? O que tem esse número? Por que que dá uma letra para esse número? Você dá a letra E para esse número porque ele aparece tanto, tanto, tanto na natureza, tanto, como eu disse, nos logaritmos, nos limites, nas derivadas, nas integrais, nas equações diferenciais, em vários fenômenos físicos, o número, esse número 2,718, tralala, tralala, aparece. Aí um cara falou assim, meu, o que que é mais fácil? Eu ficar escrevendo o tempo todo do...